Fala aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui, e nesse vídeo aqui eu vou ensinar vocês como utilizar o buscador de recursos, né? Ele é bem simples. Bom, de início vocês vão pegar ele e colocar ele na mão, né? Vai ficar essas linhas na tela que vocês podem ver, essas argolas aí, né? Assim, de primeira pessoa é mais fácil de ver, né? Agora, é bem simples. O objetivo é você chegar quando você buscar minérios, né? Seja ele ouro, seja ele rubi, né? Seja ele lá minério de ferro, qualquer minério ele vai responder. Vocês podem ver que, ó, aqui ele não encontra nada, mas quando eu viro pra cá, ele já começa a reagir de uma forma diferente, né? Ó, mais uma vez, sem nada, ele encontrou alguma coisa. Aí vocês vão ajustando, ó. Aqui tá perto, aqui tá um pouco longe, aqui já tá começando a melhorar, e aparentemente tem alguma coisa aqui. As linhas ficam bem retas, uma logo na outra, certo? Aí você vai chegando perto, ele vai melhorando aqui os círculos, né? Ó, tem alguma coisa pra cá, entendeu? Ó, pra cá ele não tá achando nada, agora pra cá ele já começa a ficar os círculos mais próximos, né? Ou seja, tem alguma coisa aqui embaixo. Vamos tentar encontrar essa coisa, se eu conseguir subir ali, né? Beleza? Ó, aqui está. E ele escala com a sua altitude também, né? Você pula, ele dá uma diferenciada. Desce o andar, sobe o andar, sobe mais um, sobe mais um. Pelo jeito ele tá aqui embaixo. Ele tá aqui nessa linha, pelo jeito. Aí o que vocês fazem? Usem a broca de mineração, que ela é muito boa, né? E seja lá o ferro, o minério, deve estar por aqui. Ó, está aqui na nossa frente. Ó, novamente, os círculos andando. Aqui, quando começa a detectar alguma coisa, ele começa a ficar próximo. E aqui está o ouro, o casmo, tá? Vou botar uma tocha aqui pra vocês verem melhor. Certo? Aí a gente pega, o negócio reseta. Mais uma dica pra vocês aqui também. Porém, esse detector de ferro, né? De minérios, ele funciona também da seguinte forma. Ele tem mais ou menos um limite, né? Pra ele começar a encontrar os minérios de mais ou menos oito blocos de distância. Né? Ou seja, daqui ele não está detectando. Mas, se eu chegar um pouquinho perto, aqui já são oito blocos. No sétimo, ele já começa a encontrar o minério ali, né? Você vai chegando perto, ele vai encontrar. Se eu chegar a distância, ele volta. Certo? É isso aí, então. Espero que vocês tenham entendido como utiliza este excelente recurso. Ó, encontrou mais um aqui. Recente, este excelente recurso, né? E é isso aí. Espero que vocês deixem aquele seu curtir. Comentar. Se compartilhar esse vídeo. Para os seus amigos aí também. Não se ajudar os seus amigos. E se inscrever no canal aí para mais dicas e vídeos aí do Portal Knights e outros jogos. É isso aí, então. Falou, valeus, obrigado. E fui. Até o próximo vídeo. E aí E aí E aí